Peço a Mãe Emanjá que abençoe e proteja a cada um de vocês, que saibamos ser gratos pelo que temos e que tenhamos força e determinação de ir atrás daquilo que pedimos em nossas orações, que o novo seja gerado de dentro para fora, o novo sentimento e pensamento, para que assim as mudanças que tanto pedimos possam vir a acontecer. Saravá Mãe Emanjá Sem ter aonde ficar De repente uma voz me falou baixinho Tenha fé em Oxalá De repente uma voz me falou baixinho Tenha fé em Oxalá Era ela Era ela Nas ondas do mar Que coisa mais linda Mamãe Emanjá Era ela Nas ondas do mar Estendendo suas mãos Para me abençoar Era ela Nas ondas do mar Que coisa mais linda Saravá Mãe Emanjá Era ela Nas ondas do mar Estendendo suas mãos Para me abençoar Eu sonhei Saravá Mãe Emanjá Salve suas forças minha rainha Emanjá Across Onde? É É É A CIDADE NO BRASIL